Bom dia! Hoje a gente vai malhar e vocês podem perceber como eu estou animada para iniciar os meus exercícios do dia. A gente se inscreveu em uma academia aqui em Chiang Mai para fazer dois meses, que é o tempo que a gente tinha aqui livre. E nesses dois meses eu tenho sofrido muito, minha gente. Tenho sofrido muito. Todo dia de manhã eu tenho que sair cedo, são quase meio dia, para vir malhar aqui, porque o Vinícius me obriga a fazer exercícios físicos quase todos os dias. Forçados. Forçados. Então vamos lá, né? Vamos começar. Já que é inevitável, vem comigo. É, acho que hoje não deu muito para mim, não. Estou muito cansada. É, acho que hoje não deu muito para mim, não. Estou muito cansada. Acho que eu não tenho me alimentado muito bem aqui na Tailândia, não. A gente fica nessa de tentar evitar as coisas que engordam, tentar comer menos carboidrato, mas aqui é complicado demais. Então eu estou realmente cansada. Estou precisando de um feijão, sabe? Uma beterraba, um feijão, um açaí. Hoje está bom. Malhei um pouco hoje, o Vinícius. Deu de 10 a 0 em mim. Está beleza. Vamos que vamos. Vamos seguindo. E ele não para. Estou querendo ir embora, o menino não quer parar. Termina essa academia. E aí? Orgulho, orgulho do meu ursinho. A carinha. A carinha de quem está sofrendo. É muito energético esse ursinho. Mas come muito. O que eu não vou apurar? É difícil, amagrecido esse ursinho. Bom, acabando uma malhação lá. Já almoçamos. E eu queria só comentar em relação ao valor da academia. Essa academia lá, ela custa... Não é baratinho, não, para falar a verdade. Eu não sei exatamente quanto que é o valor mensal. Mas a gente fez um plano que era dois meses. E, além disso, o fato de serem duas pessoas, dava um desconto de 50% para a segunda pessoa. Então, no final das contas, a gente pagou, por mês, 2.060 bar por pessoa. Isso, convertendo para dólar, dá mais ou menos 62 dólares por pessoa, por mês. Porque a gente fez apenas dois meses. Mas o Marcos, por exemplo, ele falou que tinha pago o plano anual. E o plano anual tinha dado, por mês, praticamente metade disso daí. Então, dá para ficar mais barato. Mas, de qualquer forma, a academia, eu diria que é uma das coisas mais caras aqui, comparando com o valor das outras coisas. Mas, ainda assim, é bastante razoável, eu acho, mesmo comparado com o valor do Brasil. E é isso. A gente vai lá, tenta ir lá, algum dia sim, um dia não, na parte do finalzinho da manhã. E a gente tenta malhar antes de almoçar. E agora, mais uma vez, ficar por almoçar, vai tomar um banho e bate o trabalho.